Galera, esse vídeo aqui de base versus furacão ficou muito, muito divertido mesmo E cara, se esse vídeo bater 2 mil likes, eu vou estar lutando um vídeo de Tóquio Go Vamo lá família Go, eu sei que vocês conseguem Vamo bater 2 mil likes aí Nha, NICO O que que eu tô falando? Bom Top, você viu que coisa louca que tem aqui, nesse servidor? Não, dizem que quando ela fica andando pelo mapa aqui, nós encontra um cara muito doido E esse cara é muito doido, ele fala que nós temos que se proteger de algumas coisas muito loucas que acontecem aqui pelo mapa, muito doido Sabia? Não, sabia não, isso é louco pra mim Tá viu? Se eu não falo com o ADM, você não sabe das coisas Ah, mas esse cara louco, não, não sei não Sabe não? Olha ali pra frente É o cara louco? Eu acho que é o cara louco, não sei, ué Ele parece um velho Um velho não parece louco? Não Um velho não é meio de olho? É, um pouco E não Vamo falar uma coisa pra ver o que, que, que Vamo ver que se é verdade aqui, ó Olá, amigos Se eu fosse vocês, protegia, pois um furacão está por Um furacão Como assim, no maricais de Deus, furacão? Tá perdendo um furacão aqui Eu sei Acabou, vamos continuar falando aqui Pois um furacão está por vir Eu falei que velho é louco? E se proteja ou sairão voando, arrebentando a boca do balão Será que eu não acredito nesse, nesse velho? Eu acho que ele está a cagar Eu nunca vi um furacão Você já viu um furacão no Minecraft? Não, só vi na TV Eu também, só vi na TV Eu nunca vi Mas o que que tem nesses baús aqui? Olha Tem uns blocos que vai fazer uma base mesmo Ih, tornado sirene Que isso? Eu vou pôr isso aqui pra ver o que acontece Vou deixar aqui Espero que... Não sei Eu aviso Vai avisar quando vem um tornado Será? Não sei Vamos ver Vamos fazer a base Bom Vamos nos proteger desse furacão Vai que seja a verdade mesmo Eu estou pegando meus blocos aqui Eu acho que é mentira Porque nunca aconteceu um furacão aqui Então Não acredito não Não? Então que base que você vai fazer pra nos proteger? Anda Vamos nos proteger pelo menos Ah, então Eu vou fazer uma base de terra Aqui, ó Ah, você vai fazer uma... Você vai fazer o quê? Uma base de terra Porque, ó Pense comigo Quando as pessoas morrem Elas vão pra terra E nada tira elas de lá Então eu vou ficar embaixo da terra Entendeu? Vai, vai morrer Vai, vai morrer Vai tudo morrer aqui Para de ser besta, top Terra não dá Olha aqui, ó Quebrei Pronto Quebrei a terra Imagina o furacão O furacão Você quebrou na terra Claro Eu quebrei com a mão Um furacão Quebre isso aqui Pum E isso daqui É Acho que isso daqui vai ser melhor Eu vou Eu faço a minha Ó Você é muito joido Eu não quero ficar perto de você não Porque você tá com essas ideias de fazer base Eu vou fazer minha base Mais protegida aqui, ó Vou usar Eu vou se basear em uma base de gol Igual do coisinha lá É Vai ser uma base muito louca Muito joida Você acredita? A minha vai ser mais Pera aí Deixa eu quebrar só isso aqui Não quer só isso não Vou colocar esse... Aqui, ó Perto do velhinho aqui, ó Pera aí Mas isso vem e não vai morrer? Não faz sentido isso Não faz sentido isso Não tô entendendo Ele avisa a gente E vai morrer com a gente Não faz sentido Eu acho que você vai Enganando nós Não acho E se a gente fazer isso tudo aqui A toa e não acontecer nada? Então Pô, tem essa bedrock Que viaja é essa? Ah, mas... Usa com sabedoria, hein? Não gasta muito assim, não É, vai que é verdade também, né? Vai saber É, então Ah, mas... Mas como que vai aparecer um furacão aqui? Bom, eu vou... Eu vou fazer minha base pra me proteger Se aparecer um furacão Eu quero ficar vivo, pelo menos Como é que se forma um furacão? Que eu não sei Como se forma um furacão? Vai É Muitos ares lá Você junta lá Na coisa lá E não sei também Eu não sou físico Mas... Mas isso não é física, Sky Não? É matemática? Não Eu acho... Eu acho que é geografia Geografia? Geografia Faz sentido, faz sentido Eu sabia desde o princípio Eu só queria saber se você sabia mesmo Entendeu? E aí, você acha que eu sei? Ah, eu acho que você sabe, sim É porque eu chutei Você chutou? Ah, então acho que ninguém sabe que não Ó, minha base Ela vai ser de terra Meu Deus Você vai morrer, Top Você vai morrer Calma, calma Eu tive um plano Um plano? Ah, um plano Ah, vou fazer uma base de terra aqui Porque vai aparecer Vai passar um tornado aqui E eu vou morrer É isso É isso, seu plano Fica tranquilo, Sky A gente vai viver Sabe por quê? Por quê? Porque a gente é especial Ah, tá De boa Eu vou fazer Deus gosta da gente Ah, não De boa De boa Eu vou fazer a minha proteção aqui Pronto, agora aqui Eu vou estar protegido Mas você não vai se esconder comigo? Não Você é louco? Você é suicídio? Olha aí O que você está fazendo? Ah Eu pensei que você ia ficar aqui comigo Eu não Você está é doido Você inventando Fazer base de terra E passar um tornado Vai arrebentar nós Você é muito doido Olha a sua Olha a sua A sua Parece uma Uma casa Que vai quebrar muito fácil Ah, a gente acha que vai quebrar Isso aqui é a proteção divina Tá entendendo? Proteção divina Eu já fui considerado O maior construtor Anti-furacão Que já existiu Sabia disso, não? Mas você falou Que eu nunca vi um furacão? Não Eu nunca vi Mas eu construía Para as pessoas que vi Entendeu? E como é que você sabia Que ia ter um furacão lá? Porque a pessoa Entraram em contato comigo E falavam que ia ter um furacão Aí eu protegia eles Por que que elas Em vez de sair de lá Para não ficar no furacão Elas vão lá e te avisam Que tem um furacão? Porque elas Não queriam abandonar As suas terras Você está Muito estranha Não Eu acho que é mentira Não é mentira não Eu fazia Eu era o grande prostitor Eu era muito bom mesmo Olha essa base minha aqui Olha que coisa linda Você acha que eu não vou estar protegido? Deixa eu ver Hum Ah Não Como não? Olha aqui Olha a minha Rapaz Sai fora rapaz Vou até fazer aqui Uma antena aqui Antifuracão Isso aqui é antena antifuracão É O furacão passa aí Quebre ela rapidinho Não quero lá rapaz Respeita Respeita a minha antena Olha Vou até deixar uns buracos aqui Para eu respirar e ver melhor Ah Minha base está pronta Nossa Minha base está muito linda mesmo Deixa eu ver a sua Mas já? A minha está linda Nossa senhora não dá para enxergar nada nela Sério? Eu acho que você está protegida Esse velhão aqui Ih velhão É Esse velhão ele é meio louco Você percebeu isso? É meio doido da cabeça Mas deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui Eu vou fazer também Vou comer um pão na verdade Acho que eu vou fazer Está com fome já? Está com fome rapaz Vou comer um pão E eu vou pôr um O que eu posso fazer aqui? Eu não sei mais o que eu posso fazer Eu acho que minha base está bem protegida Não sei mais Ah eu vou fazer outra antena protetora aqui Minha base está maneira A sua base está protegida? Você acha que vai morrer? Eu acho que o Night of the Universe vai morrer aqui Eu acho que eu vivo Eu acho que é a lorosa desse velho Eu estou achando que é a lorosa dele Mas se não for eu vivo Ah não sei não A sua base eu acho que vai sair voando Ah mas entra aqui Para você ver como ela é aqui por dentro Meu Deus Viu? Mas não dá para ver nada Ah mas É melhor assim Ah é melhor assim? Então está dizendo que está bom Meu Deus Vamos fazer uma aposta Qual casa for mais destruída Qual base for mais destruída Vai ter que trocar de skin Vai ter que usar uma skin De um De uma galinha Pronto Fechado? Vamos ver Qual base for mais destruída Vai ter que usar a skin de galinha Eu acho que eu vou ganhar Eu vou ficar aqui dentro já protegido Eu acho que não vai vir um tornado nenhum não Eu vou ficar aqui dentro protegido aqui Eu não acredito que vai vir um tornado Mas vamos esperar né Mas se vir e você morrer aqui Hum Aí ferrou Aí nossa base foi completamente inútil Não serviu para nada Não mas a minha base ela vai sobreviver Mas então se eu morrer quer dizer que a minha base foi a pior Eu vou ter que usar a skin de galinha Mas eu acho que vai dar para se proteger O que? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Top que barulho é esse? O que está acontecendo? Meu Deus Meu Deus Ai Não O fraco está me levando Socorro Top Era que eu ia ficar na minha base Ferrou Ferrou Eu vou me saltar aqui Aí Consegui Aí Ele está me fugindo Eu sou preso Ele vai morrer Sobe Eu sempre gostei de você Ai meu Deus O que aconteceu? Não é a hora para isso O que aconteceu? Acabou? Eu acho que ele saiu Acabou? Não Acabou? Não Acabou não Acabou não Ferrou Meu Deus Meu Deus Eu quero entrar na minha base Calma Cuidado Canal de ele entrar na minha base Você está ouvindo o barulho dele? Eu estou Ele é fortão É Eu não sei o que você trouxe aqui não Acho que parou Será que parou? Vou ouvir Vou ouvir Vai ver Vai ver Parou Parou? Não tem mais não? Nossa Não tem mais não? Tem Sky Mas ele não está puxando Vem ver que bonito Deixa eu ver Vem ver Calê Calê seu doido Eu estou aqui Meu Olha a destruição que ele fez Mas a minha está inteira A minha também Mas será que ele vai apitar de novo? Está apitando Quer dizer que pode formar um furacão Mas eu não sei Top Eu não confio não Está apitando Eu só vou sair daqui Quando parar de apitar Essa sirene Pega Sirene está louco Não é Sky Hum? Sky O que? Minha base foi destruída Calma Como você foi destruída? Eu não Nasceu outro Nasceu Meu Deus Pera aí Eu vou dar um jeito De conseguir ver esse tornado Olha ali Que louco Eu vou morrer Não morre não Top Meu Deus O que está acontecendo? Nossa Caiu um raião ali Meu Minha nossa senhora É o fim do mundo É o fim do mundo Nossa Top É a sua base É o fim do mundo Top Para de rir Não vai morrer Calma aí Eu quero morrer Eu vou sair daqui Não Top Volta pra cá Você vai ter levado Eu vou voltar Sobe Oh o veinho Oh o veinho Está indo embora O veinho morreu O veinho O veinho foi embora O buraco levou o veinho Cadê o veinho? O veinho está aqui Ele está voando Eu vou ficar aqui dentro Meu Olha o veinho Tchau o veinho Ele foi? Eu vou junto com ele Meu Deus Ele está voando Sky Ele está Meu Acho que está acabando já Acho que eu Nossa senhora Caiu um raião aqui Acabou Acabou? Eu vou ir com você Acabou Eu acho que acabou Eita Acabou? Calma Acabou Acho que não Não? Não Só que não acaba nunca não Meu Deus Eu acho que ele saiu de perto da gente Mas acabou Acabou Ainda não Eu acho que Eu acho que nós conseguimos sobreviver O cara está se lanchado pra caramba aqui Pelo amor de Deus Nossa top Olha o que aconteceu A minha base Olha como é Eu falei que Que as minhas antenas Ante o furacão Ia sobreviver Eu falei? Eu falei pra você? É A minha não sobreviveu Nossa base Eu acho que eu ganhei Eu acho que Nossa senhora Não vou pra lá não O furacão está passando lá Olha isso O que aconteceu Você viu? Ah mas nós sobrevivemos O que importa é isso Tá Que você quase morreu Que o furacão quase te levou Como você vai entrar aqui de novo? Eu acho que esse véio é mágico Também acho que ele é mágico Eu vi esse véio Não é possível Saindo voando não? Ele foi sugado pelo furacão Você viu? Que coisa louca Mas agora top Você vai ter que usar a skin de galinha É Ih, sério? É Tá bom Mais tarde Mais tarde Então tá bom Mais tarde vai ter que usar a skin de galinha Meu Deus Que coisa louca Cheguei top De uma ladinha aqui agora Bom galerinha O vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Eu dei uma mistura aqui Meio que de Machina Com base de sobrevivência E eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de passar lá no canal do top também Esse cabeçudo aqui E cobra ele Se não tiver usando a skin de galinha Tá? Se não tiver usando a skin de galinha Você pode cobrar ele E pelo visto Mano Mas sobreviveu ao ataque de um furacão E deixe aí nos comentários Qual outro ataque que vocês querem ver Contra a base Essa aqui foi uma base Que eu se basei na base dos gols E a do top Base de terra Olha Olha a cabeça do top Olha a cabeça do top Infalível Então já sabe nega Quando tiver um ataque de furacão Fiquem do meu lado Não do lado do top Que senão vocês vão morrer Mas eu achei bem engraçado E eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou